Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Canção de Desculpas Quando brinco com minha irmã Às vezes brigamos Eu tô brava! Também estou! Estamos bravos! Tic-tac o tento passa Minha raiva vai passando também Eu quero brincar com minha irmã Temos a palavra mágica Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as pazes Quando brinco com meu irmão Às vezes cometo erros Estou bravo! Eu vou brincar sozinho Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as pazes Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Me desculpa também D-E-S-C-U-L-P-A D-E-S-C-U-L-P-A Vamos fazer as pazes Me desculpa, desculpa Me desculpa, desculpa A palavra mágica Me desculpa, me desculpa Tá tudo bem! Aperte o botão e inscreva-se!